E aí quando eu voltei pra cá, com 16 anos, eu entrei na banda do Almeida Neto, né, comecei a tocar com Almeida Neto, né. Já com 17, 16, 15 pra 16 anos, eu com 15. E aí, pô, o Almeida Fogo, cara, o Almeida é um cara, assim, um cara fantástico, né, que você vem tocando, daqui a pouco ele olha pra trás, assim, e fala, e foi, afina, afina o quê, papai? Afina a terceira corda que ela tá desafinada, aí tu vai, pum, pum, não acredita. Impressionante, cara, impressionante. Uma vida absoluta.